Quando o coração tem a mania de mandar na gente Pouco lhe interessa a agonia que a pessoa sente Eu, por exemplo, sou um desses infelizes Que nem direito tenho tido de pensar Hoje meu coração tem a mania de me governar Eu preciso esquecer a mulher Que me fez tanto mal, tanto mal que me fez E ele insiste em dizer que lhe quer E que eu devo lhe procurar outra vez E por isso vivemos brigando Toda a vida, eu e meu coração Ele dizendo que sim e eu dizendo que não Eu, por exemplo, sou um dos Quando o coração tem a mania de mandar na gente Pouco lhe interessa a agonia que a pessoa sente Eu, por exemplo, sou um desses infelizes Que nem direito tenho tido de pensar Hoje meu coração tem a mania de me governar Eu preciso esquecer a mulher Que me fez tanto mal, tanto mal que me fez E ele insiste em dizer que lhe quer E que eu devo lhe procurar outra vez E por isso vivemos brigando Toda a vida, eu e meu coração Ele dizendo que sim e eu dizendo que não Não sei o que a pessoa sente